Queridos, hoje a gente vai falar daquela situaçãozinha difícil quando uma pessoa da sua convivência ou próxima de você está tendo algum tipo de comportamento, uma atitude que te afeta. Como que você pode lidar com isso? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo. Infinito, bem perto, escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Hoje eu quero responder uma pergunta que é bastante comum, como lidar com situações que estão nos incomodando devido ao comportamento de outras pessoas. E a pergunta, comentário, é da Ana Jara Neves de Oliveira. Ela diz assim, Então, como falar com essa pessoa se ela escreveu absurdos a meu respeito em uma conversa no zap? Como me posicionar do jeito que você sugeriu? Então, o jeito que eu sugeria num vídeo chamado O Elefante Branco, que eu falo sobre sentimentos que estão presentes, né? Quando você convive com alguém, e o sentimento está ali, a situação está ali, ninguém fala sobre aquilo. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá e assista. Então, como eu mencionei um pouquinho, o vídeo fala de situações em que você convive com a pessoa. E eu falo do elefante no meio da sala de jantar, né? Tem um elefante na sala de jantar e ninguém fala sobre ele. Existe um sentimento acontecendo dentro de uma família, dentro de um casal, uma situação no trabalho, e está ali aquela energia densa e ninguém fala sobre aquilo. O que a Ana Jara perguntou difere um pouquinho disso, me parece, que é uma pessoa que fez comentários, que falou os absurdos que falou em uma conversa e, então, ela se afastou. Vamos falar disso, né? De pessoas que têm um tipo de comportamento que te afeta. Do meu ponto de vista, existem no mundo dois tipos de pessoas. Eu não vou falar que são pessoas boas e más, né? Dois tipos de pessoas, ou melhor, dois tipos de consciência. Existem pessoas que estão adormecidas. Dormindo. A grande maioria das pessoas está simplesmente dormindo. Como assim dormindo, Kátia? Dormindo significa que a pessoa tem uma consciência restrita. Então, ela não percebe o grande panorama da vida. Ela percebe aquilo que está muito próximo, assim, né? Aquela pequena relação que ela tem com pessoas do seu trabalho, com sua família. Ela percebe as notícias do jornal, que estão ali, o que passa na televisão. E a vida é trabalho, cinema, escola, televisão, como diz aquela música antiga. E não passa disso. A grande maioria das pessoas vive assim. Né? É uma consciência restrita. Existem outras pessoas que têm uma consciência ampla, mais abrangente, que vem o grande panorama da vida, onde a vida não é apenas isso. A gente está na vida com o propósito de expandir a nossa consciência e encontrar quem realmente somos. Acordar para o fato de que somos seres espirituais, eternos, perfeitos, vivendo uma experiência na Terra. Só isso. Então, que dois tipos de pessoas são essas? Aqueles que dormem e aqueles que estão despertos. Claro que a gente pode falar, tem gente que está mais adormecida, né? Dormindo profundamente. E tem aqueles que estão mais acordados, que a gente chama de professores espirituais. Mas, em geral, são dois tipos de pessoas. quem está dormindo, quem está acordado. Então, se uma pessoa te agride por algum motivo, você acredita que essa pessoa está dormindo ou está acordada? Do meu ponto de vista, qualquer pessoa que pratique um ato de violência, seja com outra pessoa, com um animal, com o planeta Terra, com a natureza, qualquer ato de violência me diz esta pessoa está adormecida. Porque o normal, porque a natureza humana, a essência de um ser humano é amor, bondade, sabedoria, compreensão. Essa é a essência do ser humano. Não é outra. e quando a pessoa não está nisso, me diz esta pessoa está confusa com os seus pensamentos. Está criando uma história na cabeça dela que não corresponde à realidade. Como eu digo muitas vezes, é como alguém que está usando um óculos de realidade virtual e que está enxergando algo que não está acontecendo. Então, certamente, essa pessoa que escreveu seja lá que absurdos forem no WhatsApp com a amiga, com a conhecida, ela está dizendo naquela conversa, naqueles absurdos, ela está contando para a gente qual é a história confusa que está passando na cabeça dela. Qual é o filme de realidade virtual que ela está assistindo diante dos olhos e que não corresponde à realidade? Então, se uma pessoa está confusa a esse nível, assistindo um filme de terror na sua cabeça a esse nível, ela está dormindo ou ela está acordada? Óbvio que ela está no profundo estado de adormecimento, vivendo um pesadelo na sua cabeça. E qual é a nossa atitude diante de alguém que está confuso, adormecido, vivendo um pesadelo na cabeça dele? Se a gente compreende isso, qual é a nossa postura? A postura é compaixão e nada mais. Pode parecer que não, mas isso também acontece na minha vida. Então, eventualmente, alguém, aqui no canal mesmo, escreve alguma coisa, assim, você não sabe o que está falando, blá 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 blá, e fala um monte de coisa. O que eu faço diante disso? Nada. Se é um comentário que eu percebo que agride os outros participantes do canal, os assinantes e tudo mais, eu só removo. Se não agride ninguém, se é só a opinião da pessoa, muitas vezes, eu até deixo lá para que vocês vejam olha, essa pessoa está confusa. E fica óbvio que a pessoa está confusa, que ela não entendeu o vídeo, a mensagem, fica óbvio. Então, da mesma maneira, a pessoa que está te mandando uma mensagem confusa no WhatsApp, comentando sobre você com outras pessoas, tendo um tipo de comportamento que é agressivo, qual é a sua postura? Puxa, este ser humano está muito confuso, este ser humano está dormindo. Às vezes, a gente tem a possibilidade de ajudar no despertar da pessoa sem agredir, com, olha, tenta ver sobre um outro ponto de vista, talvez não seja isso. Olha, você tem certeza do que você está falando? Ou é uma história na sua cabeça? Às vezes, a gente tem essa proximidade, mas às vezes não tem. Então, o que você faz? Compaixão. Puxa, coitada dessa pessoa está vivendo um pesadelo. se essa pessoa está próxima de você a ponto dessa agressão te atingir e você está mais acordado e a pessoa está mais adormecida, só existe algo a fazer. Afaste-se. Como a nossa amiga fez. me afastei. É importante esclarecer os fatos? Você tem que conviver com a pessoa? Você mora com a pessoa? Hum, vamos tentar com delicadeza e compaixão dizer, olha, talvez isso que você está pensando seja uma história que você está criando e você não tem todos os fatos e você não conhece. talvez e dá aquela dicasinha para ver se a pessoa acorda um pouquinho. Mas se não é possível o único caminho é dar um passinho para trás dois passinhos para trás muitos passos às vezes em outra direção. Então tem uma confusão acontecendo ali você não precisa entrar na confusão. Você pode observar a confusão observar o mal entendido perceber que outras pessoas estão adormecidas sentir compaixão e tomar o seu caminho. Então espero que essa dica ajude você no relacionamento com pessoas próximas porque como eu disse a grande maioria das pessoas dorme às vezes quem dorme com você do lado da sua cama ao seu lado está profundamente adormecido o nosso papel é amar e só isso manter o coração aberto só isso como quem cuida de alguém que está confuso e dormindo ok? Então com essa dica de hoje eu espero que você esteja gostando do nosso canal te convido a assinar o canal acionar o sininho de notificação dê um gostei no vídeo e deixe para mim o seu comentário o meu objetivo aqui nesses vídeos é também ajudar você com toda a delicadeza que eu sou capaz a abrir um pouquinho os olhos e expandir a consciência no sentido de ter uma visão mais ampliada de tudo o que acontece à nossa volta com o único propósito de nos despertar um beijo